Meu amor, eu tô aqui, mano, no Classic Hall. É, porque hoje é dia de quê? Anitta! Hoje é dia do show das pederosinhas, da poderosinha. Hoje é dia de Anitta. As crianças tá tudo aqui. Então hoje eu vou atrás dela. A diva do pop brasileiro, meu amor. Vai ser tendência nacional. O povo já tá tudo aqui. E pra você ver como vai ser hoje, eu quero que você dê o close. Eu quero que você dê o close de Anitta. Vai dar? Vou, igual. Eles vão cantar e tu vai dançar. Eu quero que todo mundo puxe ela. Tá paradinha. Tá paradinha. Tá paradinha. Tá paradinha. Eita! Outra música pra ele dançar. Bang, vai. Vem na... Vem na... Vem na... Vem na... Na tela do interativo, meu amor. É babado. Fala assim, ó. Pra câmera, gosta assim. Anitta, fecha! Anitta, fecha, meu amor! Olha aí! Daqui a pouco, Dani. Dani, eu tô muito nervoso. Muito nervoso. Eu quero invadir. Eu vou entrar escondido dentro da linha. Faz um favor. Um favor pra mim. É bem rápido. Eu vou me esconder dentro. Aí tu vai entrar e vai me soltar lá dentro. Só isso. Por favor, por mim. Tá certo. Vai, abre pra mim. Ai, Dani! Eu vou ficar aqui escondido. Aqui não tem refrigeração. Meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Eu vou escondido. Sai! Sai! Não! Segura, não! Ai, eu entrei, eu entrei, Dani. Eu entrei, Dani. Ai, o segurança tá vindo. Meu Deus. Dani, eu tô escondido aqui. Calma, calma. Calma, mas eu tô aqui. Bairando Anitta. Eu só tô esperando Anitta. Eu só tô esperando Anitta. Deixa eu ficar aqui um pouquinho, por favor. Não, não me bota pra fora, não. Eu só vou ver ela. É só pra ver ela. Não, mas deixa eu ficar, por favor. Deixa eu ficar. Não, não bota pra fora, não. Eu vou ficar lá na frente, esperando Anitta mesmo. Porque aqui atrás não dá certo, não. Tô chocada, olha isso. Começando assim a matéria. Chocada, é, minha gente? Que eu tô agora com a diva do pop brasileiro, que sai internacional. Beijo, Madonna, viu, meu amor? Que já, já, Anitta tá aí no mundo e vai ser babado. Já começou, não foi mulher. Me conta esse projeto babado. Chequismat. Badoc, porque o meu nome é Nido Badoc. Ai, gente. O projeto Chequemat é um projeto em que eu tô fazendo música pro brasileiro consumir, mas cantada em outros ritmos. A intenção é colocar o maior número de material possível meu cantando em outras línguas pra logo em seguida eu começar a viajar mais e expandir mais o meu trabalho. Olha aí, meu amor. A parceria com o Paul B, que eu não sei falar ainda, mas é Paul B. Menina, a gente pode esperar um Fiat de Justi Biber com a Anitta? Olha, esse carro eu acho que não, mas... Tô brincando. Eu adoro o Justin, a gente se conheceu, conversou muito. Ele é um querido e quem sabe um dia eu chego lá no patamar dele, né? A gente sonhar no custo. Meu amor, você já está, viu? Porque, Anitta, pra mim você é top número um. Só tenho uma coisa pra dizer. Tá valendo? Já. Mês que vem o clipe Vai Malandra. Me conta aí essa tendência nacional. Calma que você não sabe nem quando é que vai sair isso. Eu não sei, mas você quer mês que vem, né? Você não sabe nada. Porque eu nem falei nada pra ninguém ainda. Mas, assim, fontes... Essas fontes aí são tudo doidas, meu filho. Ó, a gente ainda não tem data prevista pro clipe de Vai Malandra, mas é o último do projeto. É o último? É o último do projeto. Aguardem. Acho que vocês vão curtir bastante o resultado. E eu trouxe pra você uma homenagem. Eu vi o clipe, vi as cenas do clipe. Eu quero rapidinho, rapidinho. Segura aqui. Segura aqui. Ai, amiga, peraí. Ai, ai. Ai. Abra aqui. Só é puxar aqui. Só é puxar. Eu, claro que tinha que vir com o sucesso que tornou tendência nacional. Eu preparei o meu biquíni de fita isolante. Me conta. Vai pegar sol com isso? Já peguei horrores. Fiz matéria e tudo. Eu disse, eu vou entrevistar ela. Eu quero ir com o biquíni de fita. Cadê? Cadê a marquinha? A marquinha ainda eu tô fazendo, mas tá em construção. Ah, ok. Beleza. Eu quero ver. Daqui pro clipe sair, eu acho que fica a marquinha. Quando ficar pronta, me mostra que eu tô doida pra ver. Gostou do resultado? Vai ficar lindo. Nossa, tô doida pra ver embaixo depois. Uma loucura. Abalou. Embaixo eu fiz. Manda um recadinho pro povo do Interativo, da TV Jornal. Um beijo pra galera do Interativo, da TV Jornal. Obrigada pelo carinho. Arrasou, meu amor. Aqui é a Anitta. Tendência Nacional. Ela fecha, meu amor. A bala. Tendo preto e chora cá. Pode se pode chegar, que eu tô bem. Sem forma que eu só olhar, mas eu não quero ouvir. A filma e o senhor, que eu sou. Pode chegar e não vai. Eita, delícia. Bom demais, né não, gente? Anitta e o Nilouco, como sempre.